É isso mesmo, Tatu, a apreensão destes pneus contrabandeados do Paraguai aconteceu na rodovia PR-323, trecho entre Guaiporã e a cidade de Cafezal do Sul. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual, ali de Iporã, realizava algumas abordagens neste trecho da rodovia, a 323, tentando localizar armas, drogas, produtos contrabandeados ou até mesmo agrotóxico. Foi quando suspeitaram de um motorista que conduzia um veículo Fiat Uno de cor vermelha sentido a cidade de Umuarama. Foi dado ordem de estacionar para uma fiscalização. O motorista acatou a ordem emanada pelos policiais e estacionou as margens da rodovia. Ao descer do veículo, já informou aos policiais que o carro estava carregado com pneus contrabandeados. Por isso, os policiais acabaram entrando em contato com a Receita Federal, ali da cidade de Guaíra, e foram orientados a liberar o motorista e a prender o veículo e também a mercadoria. Em uma breve conversa ali com o motorista, ele informou que pegou os pneus contrabandeados ali na cidade de Guaíra e o destino era Umuarama, onde aqui ele iria revender, então, estes produtos. O veículo, junto com a mercadoria, foram encaminhados até o posto operacional ali da cidade de Iporã para fazer, então, a real, a confirmação, então, se estava ou não carregado com pneus. Lá foram contados e o resultado foi de 50 pneus contrabandeados do Paraguai, pneus estes de diversas marcas e tamanho. Por isso, toda a mercadoria, junto com o veículo, foram encaminhados e entregues na Receita Federal, ali da cidade de Guaíra. O condutor aí, o motorista deste veículo, não informou aos policiais o valor aí que ele teria pago nesta mercadoria. Um trabalho aí de rotina, resultado de fiscalizações da Polícia Rodoviária Estadual ali de Iporã, na rodovia PR-323, na nossa região. Tatu, eu volto com você no estúdio.